Ah, internet, tudo bem? Como vai? Seguinte, estou aqui para salvar você de pagar de comprar tomate pelado, cheio de sódio no mercado. É muito fácil, o que você vai precisar? Tomate, óbvio. Então temos uns tomates bonitos aqui, esses que só tem no Masterchef. A gente tem uma panela de água fervendo e temos um bolzinho aqui com água fria. Então é o seguinte, presta atenção que é muito difícil, muito. Se você piscar, você vai perder o andamento do processo, vai se arrepender e vai chorar depois, tá? Então é o seguinte, pegamos o tomate, a gente pega uma faca, cuidado com a faca. Bumbumzinho do tomate, vem aqui e faz, ó, faz um xiz. Aí vem aqui, ó, faz um xizinho. Momentos de tensão, porque é muito complicado. E joga o tomate. Vamos lá, o primeiro já está no esquema, hein? E tira a água quente, água fria direto. Banho frio, choque térmico. Aí você me pergunta, a internet pergunta desesperadamente, por que, Raul? Por que jogar o tomate na água fria? É pra você não queimar a mão. Agora, ó, presta atenção que temos mais... É muito difícil, é muito complicado. Vem aqui, ó, puxa até o tomate. Ai, ai, que coisa linda. Você pode pegar essa casca do tomate, assar ela no forno, no fogo baixo, jogar um azeite. Ó, vamos no outro. Vem aqui, ó. Puxa mais um. Olha, isso sai tudo. Vai ser o caqui. Ó. Coisa linda. Vem aqui, casquinha do tomate. E agora, vai falar assim, nossa, Raul, todo mundo fala, vai tirar a semente do tomate. A gente vai fazer isso também. Vou dar uma diquinha de como fazer isso. Simples, rápido, esquemão. Vai dar aquela impressionada. Tira o talinho bonitinho aqui. Pega o tomate, corta ele em quatro. Cortou ele em quatro, vem com a faca aqui, ó. E tira a semente. Passo o dedo. Ó. Chega. Tomateiro, sem nada, bonito. Sem sódio, sem conservante. Mas vai falar assim, não, Raul, você tem prática. Tenho. Mas é rápido também. Muito bom. Tira aqui, vamos fazer dois palhetos todos. Tira bem o suco. Se você quiser usar o miolo do tomate, dá pra usar. Lê do máximo aproveitamento. Dá pra usar onde? Pica e põe no vinagrete. Agora, pra molho, a semente dá uma prejudicada. Você vem aqui, ó. Quer cortar em cubinho? Corta rapidinho. Vem aqui, arruma. Corta os cubos. Ó, tomatinho picadinho. Fácil. Fica a dica. Deixa um comentário aí, dá um like no vídeo. Dá uma replicada. Manda pra aquela sua tia que não sabe fazer as coisas muito bem. Chega aí no vídeo nosso e dá um salve. Beleza, obrigado e sorte na sorte. E, meu, continue cozinhando. E aí